Hoje tem roda no morro Viu, viu, viu vai tocar É o grupo Achecapoeira que acaba de chegar Ô, olha o grupo Achecapoeira Cantar ladainha, em também faz canção Quando joga a manteiga no corpo Sorriso no rosto e um apeto de mão Hoje tem roda no morro Viu, viu, viu vai tocar É o grupo Achecapoeira que acaba de chegar Hoje tem roda no morro Viu, viu, viu vai tocar É o grupo Achecapoeira que acaba de chegar Olha o grupo Acheca Poeira, pamaculele de facão e de pau A capoeira, martelo cruzado, armada queixada e da salto mortal Hoje tem roda no morro, ouvir o pirimba tocar É o grupo Acheca Poeira que acaba de chegar Hoje tem roda no morro, ouvir o pirimba tocar É o grupo Acheca Poeira que acaba de chegar Olha o grupo Acheca Poeira, tem raiz e também tradição Todos jogam capoeira, com amor no coração Hoje tem roda no morro, ouvir o pirimba tocar É o grupo Acheca Poeira que acaba de chegar Hoje tem roda no morro, ouvir o pirimba tocar É o grupo Acheca Poeira que acaba de chegar Olha o grupo Acheca Poeira, joga regional e também joga angola Hoje eu areia, amarelo, maurice, bordeu do ar, também negou bola Hoje tem roda no morro, ouvir o pirimba tocar É o grupo Acheca Poeira que acaba de chegar Hoje tem roda no morro, ouvir o pirimba tocar É o grupo Acheca Poeira que acaba de chegar Olha o grupo Acheca Poeira, nasceu no Brasil, foi a muito lugar Já foi na Itália, Alemanha, Suíça, Estados Unidos e também Canadá Hoje tem roda no morro, ouvir o pirimba tocar É o grupo Acheca Poeira que acaba de chegar Hoje tem roda no morro, ouvir o pirimba tocar É o grupo Acheca Poeira que acaba de chegar Hoje tem roda no morro, ouvir o pirimba tocar É o grupo Acheca Poeira que acaba de chegar Hoje tem roda no morro, ouvir o pirimba tocar É o grupo Acheca Poeira que acaba de chegar Hoje tem roda no morro, ouvir o pirimba tocar É o grupo Acheca Poeira que acaba de chegar Hoje tem roda no morro, ouvir o pirimba tocar É o grupo Acheca Poeira que acaba de chegar Hoje tem roda no morro, ouvir o pirimba tocar Hoje tem roda no morro, ouvir o pirimba tocar Hoje tem roda no morro, ouvir o pirimba tocar Hoje tem roda no morro, ouvir o pirimba tocar Hoje tem roda no morro, ouvir o pirimba tocar